Fala aí pessoal, tudo legal? Diii, meu nome é aqui, é o Damon para os mais chegados no canal E eu acabei de cortar meu próprio cabelo Pois é, eu cortei O cabeleireiro não deixou eu ir lá Amanhã tem BGS, tem que estar com o cabelo cortadinho Na verdade, eu cortei com o cabeleireiro Ele acabou deixando o cabelo grande E daí eu falei, vou cortar mais, e daí eu cortei Dá pra ver muito bem Que foi o que eu cortei? Ou tá de boa? Tá de boa, vai, tá de boa, tá de boa, não tem muito erro não Bom, seguinte, hoje Jogaremos com Zezão Cleberiano e Matias O Matias é o ator ali Do Comedor de Zanfas Aquele clipe, vocês devem saber do que eu tô falando Cleberiano é o cara Que cantou a música do Comedor de Zanfas Do Chupazingas e do Acabou o papel, e o Zezo É o Zezão, aquele rato Aquele rato, sapo Sapo verde, vocês devem saber do que eu tô falando Então, bom É uma play com amigos, jogando Worms É um jogo bem divertido pra se jogar com os amigos E daí que rendeu boas gravações A gente colocou pra gravar Acabou rendendo ali três gameplays muito boas A primeira eu descartei Porque acabou que eu morri cedo E fiquei um tempo ali sem falar nada A segunda ficou bem divertida E a terceira mais ainda Mas eu vou postar a segunda aqui Se vocês gostarem, deixar bastante like Pedir mais Daí eu posto a próxima Se não, a gente deixa pra lá mesmo Mas eu quero muito postar ela Porque tá bem engraçada E eu acho que vocês vão gostar também E é importante eu lembrar Que como eu tô jogando entre amigos É comum rolar uns palavreados diferenciados ali Então pode ser que necessite de um fone de ouvido Pra esse vídeo E também mais uma coisa Logo no início do vídeo ali A gente dá uma brincada Porque o Fala Gamers É a abertura do Kleber E normalmente ele sempre faz um tutorialzinho No início do vídeo Por isso que o Zezão dá uma brincada com isso Então já tô dando um pequeno contexto Pra que vocês acabem não Ficando perdidos no início desse vídeo aí Algo que eu comentei no vlog que eu fiz hoje Pois é Eu tô fazendo um vlog hoje Por isso que eu tô fazendo a abertura desse vídeo assim Porque a câmera que eu faço A abertura dos vídeos Está na minha mão neste momento Então eu tô aproveitando Pra fazer a abertura desse vídeo assim mesmo Mas eu tô gravando o dia de hoje Vou gravar também provavelmente A maioria dos dias da BGS com essa belezinha Tô ali também Com a mochila já própria Pra levar eles Que daí facilita muito a vida Eu tava sem mochila até hoje Por isso que eu quase não andava com a câmera Então vai facilitar bastante E é isso Tô editando o vídeo agora E a gente tem o vídeo de Rei 4 O vídeo de David May Cry 3 E bom Vou deixar alguns vídeos aí pra vocês Enquanto eu estiver na BGS Enquanto eu postar esse vídeo aqui Provavelmente já vou estar por lá E daí também eu vou tentar gravar lá Editar por lá Pra postar coisas pra vocês Enquanto eu estiver lá no evento Então é isso aí Espero que você goste do vídeo Valeu E aí como é que funciona esse jogo Eu nunca joguei Tá vou botar pra gravar Pera aí Ah tá agora é o momento que tu faz o tutorial pro vídeo né Faz sua pergunta de novo Ele faz depois né Ah tá eu o tutorial? Não tu vai ter que perguntar Faz essa mesma pergunta pra eu botar no vídeo Que aí no vídeo explica como que é o jogo Vai lá ó Fala Gamers Fala Gamers Hoje a gente vai jogar Worms Guerra de Minhocas É isso aí Exatamente A gente vai colocar nossas minhocas pra brigar hoje O cara me quebrou com isso Fala Gamers Hoje tá aqui ó Zezão Comedor de cu Opa E aí DM E aí É isso aí Pô mas cadê o tutorial do jogo aí Não tem tutorial A gente pulou o tutorial O pinto tem a mesma com a minha A gente vai ser os dois verde A gente vai ser amigo Tá bom Não calma aí Só porque tem a mesma com Sim claro Sim A gente personalizaram as minhoquinhas de vocês? Personalizei a minha A minha tá bem customizada Não vale não Eu vou ficar diferente de vocês A minha minhoquinha tá diferente aqui Ah rapaziada filha da puta Botaram 10 conto no jogo pra poder comprar skin É eu coloquei 2 centímetros na minha mais Pô agora ficou Ó Halloween Ó Pra combinar né véi As minhas minhoquinhas ali de chapéuzinho Eu sabia que tu ia criar assim Eu sabia Eu não criei assim porque eu sabia que tu ia criar assim Os cartolinhas Os cartolas Olha lá ó Deixa eu ver o nome ó O meu é o Jacinto Cadê o meu? Mamando O meu é que é O monobola vai jogar rapaz Cadê o monobola? Lá em cima ó Eu tô jogando Olha lá o monobola Eu acho que eu vou pegar o minopinis hein Ó a mina aí ó Tô maluco Ai 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 Consegui ficar vivo Fala na puta Fala na puta Eu ainda vi um e ainda tô vivo jogando Ó o outro se afogou ali ó O outro se afogou ali ó E ainda tô vivo jogando Fica foio na hora Caraca Joguei mestre agora Já prejudicou um ali Tem a piedade aí do R palmolio aí Peraí que eu vou fazer Ó o sapone do lado tá vendo não? Cara eu criei uma também que é Wesley O nome da minha Só não é palmolio Foi exatamente por isso que eu botei o Wesley O meu Wesley com U Eu tenho o Kleber com K também Eu vi o Kleber com K Eu gostei cara Porque toda vez que eu tenho que ir em um lugar E falo que eu mando meu Kleber Eu tenho que falar Kleber com K O que que tá acontecendo aí cara? Eu também botei o Jorge com J Ai eu tomei dano Meu Deus Meu Deus Caraca Essa partida vai ser boa galera Nossa Que isso véi Ainda bem que eu tomei 5 de dano ainda ali cara Com Jacinto Cara E o Dano Pini Saca o 69 de vida lá embaixo da água Aê sou eu Cara Eu tenho que dar um jeito de sair dessa merda aqui Jorge com J Mama rindo Calma aí Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Tem o Mama rindo e o Rio mamando Ai amigão Deboquei a vacilação Já vou avisando hein Vai ser cobrado Vai ser cobrado Não Pela tentativa que vai ser cobrado Não 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 de fato tu se salvou tá Porque eu ia te dar um pescoção pra tu cair na água Que isso amigo Porra eu fiz tudo errado Ih agora vai estelindo Jorge com J E agora vez o Zen Negócio é o seguinte Negócio é o seguinte Você tentou me atacar Mas eu quero te dizer que quem atacar vai ser atacado Porra eu quero Eu não sabia Tudo que vai Eu não sabia Eu não sabia que tinha essa norma aqui na cidade Porra Tudo que vai volta Volta Zen Fala da puta Ai Nossa Tá fudido Eu vou tacar uma bomba nesse cantinho aí ó Vou fuder os dois Vai não porque vai ser a minha vez depois Caralho aí Tá máfia né Você tacar uma banana aí Ih tomou o dano Perdeu a vez Ah nem Tomou o daninho O Zumba mandou bem O Zumba mandou bem Ah mano Vocês não entenderam minha maldade Ai droga Ah saquei Ah Era isso aí que eu queria fazer agora Dar uma tacada nele pra puta que pariu Não mas isso aí sou eu De minhoca Por que que vocês conseguem usar a cabra e eu não Ah mano faz isso não É não Não dá pra usar ainda a ovelha Em maiúsculo o nome do cara ali Vitano Zumba Caralho eu perdi a vez eu vou rir Vai se dar dano com isso daí também É mesmo Vai bater no teu amigo ali ó Nossa Nossa Até que não Que isso hein Ó Funcionou 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 Aí eu tenho o Kleber com K e o Jorge com Jota O cara é muito bom O maneiro é que eu criei o Jorge com Jota E o Zezão foi Não eu tenho o Kleber com K Eu pensei que esse Kleber com K era meu Só que eu vi que era no Matias Cara coitado que tem o prolapso ali Ai vocês estão isolados aí né Esse prolapso aí tadinho Já foi Nossa puta Que O mundo Mentira Mentira Ah Era só eu jogar ele em cima da mina Tá ligado Mas não Tu queria matar de cara né Tu queria chutar o cara na água Cara eu tô preso Puta que Puta que no pariu Puta que no pariu Se bate aí Se bate aí Dá uma porrada Puta que me pariu Puta que me pariu Puta que me pariu Que vacilação Que vacilação Me teleporta aí ó Vai puta Não deixa com x Isso aí Porra o bagulho me prendeu ali Tu vai morrer muito pro monobola 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 Fica a amizade aí Não Não Monobola tá nem embaixo ali Ah mano Tu vai matar o de minhoca Não faz isso não Vai dar dano no zumba É sério Vai dar dano no zumba Ah o cara não tem criatividade né Só joga de bazuca Pelo amor de Deus Que ridículo Ah mano Jogaram a tua cara É muito ridículo Cala a boca Ih Vai lá Matisse Joga com bagulho decente Só joga da mesma coisa Mono champ Mono item Ele tá tentando te manipular Matisse Ele tá tentando entrar na mente Não é ridículo mano Olha lá Olha lá Olha lá Fiquei vivo Quase matou de minhoca Eu ia morrer se fosse a bomba A bazuca Eu ia voar na água Funcionou Manipulação funcionou Chegou a vez do Joaquim meu patrão Ah não Agora eu Para tua mão Ah cara Mas esse fogo ali Esse fogo ali Que pegou Se tu cai Ô se tu tacar uma granada aí Tu fode dois Tu fode o zumba e o Kleber com cá Ah é Exatamente É então Eu não vou fazer isso Mano mas só tem item ruim Cadê os item bons velho Ah tem como comprar Ah com moeda dá pra comprar Ah Hum Ah vai isso aqui vai Tinta o mirar Ah Calma Faz isso não Calma Pera Pega o outro Pega o outro Pega o outro Pega o outro Ah eu tava tentando fazer Ele perder o tempo Ah eu vi Ah Ai ainda cai no fogo Nossa Pega o outro Você é como filho da puta Cadê morando pra caralho Quase acabando o tempo Desculpa Como é que eu vou fazer Que isso Tem um cara ali ó Nando opinions Dentro da água É ele caiu logo no início Coitado No início do jogo ele caiu ali Tadinho Foi o Demi que me jogou ali Amigão Amigão Fiz nada com você Amigão Pô Amigão Pô cara Mas eu fiz Sabia Eu tava na paz contigo Mas tá sacanado Oxe eu achei Oxe Oxe Salvou ele Oi mano boa Tudo bom Salvou ele Agora vocês lutem aí ó Vocês lutem O cara mandou a gente pro x1 Mano boa Chava te dizer que eu sempre gostei de pessoas que tem só uma bolha Mentira Mentira Tô aqui de prova Tô aqui de prova Você é Você é Você é Casa parte Opa sou eu rimamando Ô Zezão Aqui é o Jorge com o Jota Pô gente Ah Jorge com o Jota Jorge com o Jota pra mim É o que tá lá embaixo Você é um falso Você é um falso Jorge com o Jota na verdade É o que tá lá embaixo Você é cartolinha cara Você é cartolinha Fala da puta Vai lá Vai lá Vai lá Fala da puta Só existe um Jorge com o Jota Tá fudido parceiro Ai cara Que jogo legal O Demi tá muito bem no jogo hein galera Eu? Ah lá Eu tô o melhor de todos ali ó Manipulador Manipulador Pois é Pois é Mas é verdade gente Agora olha o Wesley ali ó Esse Wesley aí é x1 entre vocês Tá com uma bomba que explode mais forte Que afunda ele na água Essa daqui Que isso cara Você tem contra mim Vai tomar louco O cara quase se matou hein Se fudeu O Wesley rindo lá ó Wesley com U Caralho Ah eu tinha a banana da outra vez Porque eu peguei aquelas caixas de munição Olha o nick do cara Ah mano faz isso Ô mano não faz isso não Ô Cleiton Ô mano não faz isso não Se você soltar uma granadinha devagarzinho no teu pé Ela vai descendo Escorregando Vai direto no Jorge com o Jota Aquele Cleiton ali Tá doidinho pra tomar um banho de água Cleiton tá muito gostoso ali né cara Ah que isso galera Eu tô aqui bem de boa Que isso cara Um balão d'água Um balão d'água nem machuca Nem dói Pode tacar essa porra Toma ali ela Toma ali ela Eu não sei se eu tô com água nele Ou tô com outra coisa Tá com água pô Nem vai doer isso aí Certeza Tá com água Que eu acho que aí Já sei já sei Ela vai clicar e vai jogar ele longe Eu acho que tem que dar uma bazuca Dar uma bazuca Não tem mais aquela bazuca não Então joga a Morotov Ó joga esse balãozinho d'água aí pô A gente nunca viu ele Nem sabe como é que funciona Bora Que isso cara É um disco Que era aquilo E o Danny Que porra é Você falou tome Vai calar o tempo Vai calar o tempo Vai calar o tempo Vai não pô Vamos lá Mostra mais Vai calar Vai calar Vai calar Mostra mais Desculpa Patrão Que tiro Caralho Ele rola muito Caralho Foi só porque eu sou seu amigo Tá É sério Eu queria errar É sério pô Eu queria Ó ó a caixa vai cair em mim A caixa vai cair em mim Ó ó Passou em cima de mim Se eu fosse tu Me vingava do amigão ali em cima Tentou lhe matar O Jorge com o Jota tentou te matar antes Pô mas eu Tô ali indefeso O cara tá quase caindo Vai rolar uma briga Eu e ele ali ó Argumenta aí Zé Se ele cair lá de cima Eu prometo lutar contra ele Por você Ah não Você vai ser nosso patrão Ah não Mas se você atacar em mim Eu farei de tudo Para acabar com a sua vida Pô cara Aí tu não me deixa escolha Mas aí também A gente pode pensar Que eu já falei Que eu gosto de pessoas Que sejam monobola Aí a gente tenta pensar assim Pô Cara ninguém acerta essa porra Ninguém acerta esse bagulho Vou acabar com a tua vida Vou acabar com a tua vida Vou acabar com a tua vida Puta que Que isso Zé Que isso cara Amizade pô Amizade O Cleiton Caralho mano Caguei no pau A carinha do Cleiton Eu vou acabar com a tua vida Eu vou acabar com a tua vida Eu vou acabar com a tua vida Se você fizer pacto comigo Eu juro que eu vou Vai Desenrola Desenrola Eu vou ficar do teu lado Desenrola Aí bora fazer uma aliança Eu prometo Eu vou ficar do teu lado Até o fim Até o fim da minha vida Eu vou acabar com você Nossa vai matar fogado Vai matar fogado Vai matar fogado Vou morrer contigo Vou morrer contigo Vou morrer contigo Eu não quero morrer contigo Eu não quero morrer contigo O outro morreu ali ó O outro não jogou Uma vez ali Não quero morrer Virou uma planta Debaixo da água Eu quero morrer contigo Que cara mórbido mano Eu pensava que essa porra Desse barão d'água Ia ser um pouquinho mais Menos água né Tu nem queria Eu não me fudei Foi água demais Porque deu merda Eu quero morrer contigo Foi água demais Tem que inventar um argumento Sabe por que que eu enrolo? Eu enrolo porque Tem alguns itens que eu perco mano Caralho O cara vai usar TP lá pra pontinha Safado Muito tryhard Muito tryhard Muito tryhard Ele quer se esconder da guerra Aí mano bora Bora se vingar daquele maluco aí Que tá na direita ali Vamos vamos Eu vou no zumba Eu vou no zumba Muito folgado Vai no zumba Tá muito folgado É porque ele tá na safadeza O cara chegou na nossa área aqui Como que não quer nada Tá na safadeza Não pediu permissão Que isso? Como tu faz isso? Dá um pulinho pra trás E aperta a setinha depois Caralho Da cordinha Aí tu chega lá E dá um taco de beisebol nele Pô Ah Meu Deus Joga muito Joga muito Joga muito Pássima vez eu vou tentar a mesma coisa Prolapso Caralho velho Olha esse jogo Vou ver o que eu tenho aqui Nas minhas mãos aqui Cara o prolapso tá do lado d'água E ainda em cima do bagulho de fogo velho Que situação Cara se tu jogar um coquetelzinho molotófico Eu tenho essa parada aqui Que eu não sei o que faz É aqueles avião que passa não? Poxa É isso mesmo É isso mesmo Caralho Pô mas que merda Uma bombona daquele tamanho Tá ligado? A bombona daquele tamanho Uma bombona daquele tamanho Deu estrago nenhum Todo mundo encontra o zumba Ninguém aqui gosta de zumba nessa porra É verdade Cara coitado do Matias velho Ele não fez nada pra ninguém Pô deixa em paz velho Aperta duas death shift Duas death shift Daí ele pula indo pra trás Assim Isso Ai caralho Aperta duas death shift E depois isso Ai caralho Ai caralho Ele cai direto lá na água Zumba não é pessoal Zumba Mas vai tomar no teu cu Imagina se fosse velho Não é pessoal O cara tá com míssil Tá ligado nele E falou que não é pessoal Impressionante Impressionante Tu veio na maldade Querendo bater em nós ali no meio Aperta duas Ai caralho Filho da puta De nada De nada De nada Eu não tô agradecendo não Acabei com o teu sofrimento Cara Relaxa O Jorge com o Jota Tadinho Tá passando mal Ih chegou a vez dele O cara que tá sendo fodido Por todo mundo O que que ele vai fazer O foda é que ele tá no meio do buraco ali né cara Se ele usar cordinha Ele consegue matar três fácil É mesmo Se ele der um tiro no Amando Não faz isso não Um tiro de shot E depois ainda dá pra dar um rimamando Caralho Qual que é o que chamou avião Olha o Tiff 4 Aconte Esse aqui Não Não Ah velho Por que que os caras tem essa merda e eu não Ó Ó a bomba descendo reta Duraça Mas ela é muito merda essa bomba É porque também é teleguiado o bagulho Tu quer também que seja forte É minha vez agora o Cleber com o caso Tá fudido Sabe que esse boneco aí nunca consegue sair daí de dentro Consegue Consegue sim Ele tem habilidades Ih ó ó habilidade E aí Meu patrão Ô tu vai tacar granada cara Taca um bagulho mais criativo porra É só usa a mesma coisa é É Me mata bonito pelo menos É pô É pô Qual que é esse daí Qual que é esse daí Esse daí vai pegar várias pessoas eu acho Como é que faz isso pra virar o lado Tem um botão Vai vir um avião tacando tiro eu acho não era Não não é tiro não 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 é tiro não Isso aqui é outra coisa É sim pô É sim É sim Não é isso aqui é outra coisa Ô que isso Que que eu tenho a ver com isso cara E o Zumba A guerra não era contra o Zumba Eu pensei que a guerra era contra o Zumba Não o Zumba já tá quase morto já né E eu Gente eu tô mais fudido que o Zumba Eu quero te matar muito Nossa Nossa Ó lá 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 Não Ah o balãozinho É escorrega aí escorrega aí Filho da puta Gosta de água esse aí Gosta de água esse aí Gosta de pica na boca Também Olha lá eu tô fudido cara Tô com uma minhoca Ai o Joaquim ficou muito mal posicionado Ai na moral o de menor tá cheio de vida ali rapaziada Eu não não Olha lá Ele tá falando do Zumba pra manipular vocês Tão ligado né Exatamente Lá vai o cara com água de novo mano Deixa o de minhoca em paz velho Não o Zumba não é água não O Zumba é aquele que vai e bomba Vai e bomba Tá deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Duvidei de subir lá onde o Zumba tá com a cordinha hein Tá porra Mostra a habilidade Mostra a habilidade Caralho ó Mostra a habilidade Não vou mostrar a habilidade porra nem meu Vou fazer o básico aqui Pera aí Se tu der uma raquetada ali vai estourar o barril hein Nossa tu não vai fazer isso Nossa Funcionou Funcionou Ah funcionou Será que eu morri não Tô bem Menos 13 Falando em 13 Tô de boa O cara é nosso jornal Ó meu negócio é o seguinte Ah não O negócio é o seguinte Tu tá tentando arrumar problema com todo mundo Ninguém tá tentando arrumar problema contigo E Ó contigo até agora Eu não matei ninguém do seu hein Precisa arrumar esse teu esquema aí que tu tá Ah mano Agora corre Agora corre Agora 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 Foi um silêncio depois da tacada Ah mano Caralho Caralho Meu Deus Ai meu vidão vem tá doendo muito Ai meu Deus Vai lá Zumba Mostra pra ele Ai Zumba Fala pra tu Tava na paz aqui O cara que quer fazer guerra contigo Ah não Ele vai tacar água Não cando O homem que tá em paz Ele vai tacar água E o monobol всё O homem quando tá em paz Ele não transg Stephen O homem quando tá em paz Ele não quer Nossa. Tô morrendo. Pega, tem que pegar, eu acho. Ficou com 6 de vida, vai morrer na próxima rodada dos poços. O Jorge com o Jota também já vai, nossa, véi. O Zé vai perder um monte de uma só vez. Pô, o David tá falando foca isso, foca aquilo, cê viu quantos boneco ele tem, como é que é? Eu falei, eu falei, se a gente não se juntar contra ele, vai rolar uma mata entre nós. Esse cara só fica... Olha lá comigo, vai. Tá só no esquema ali, ó. É, no esqueminha, peraí. Cadê o esquema aqui? Ele vai matar o Ri mamando. Não vai não, não vai não. Não vai não. Nossa, vai ser arriscado essa, hein. Ah, vai ser arriscado. Será que vai bater no Joaquim? Vai passar colado no Joaquim. Vai lá, vai, vai, vai. Não, Joaquim! Na nuca. Ah, Joaquim. Joaquim, você será cobrado, Joaquim. Joaquim, vai se fuder, né? Eu atirei nos meus próprios brother, mano. Porra, o que eu vou fazer aqui, galera? Vai ter que teleportar. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Nossa, ele vai tacar água em todo mundo, cara. Todo mundo vai morrer. afogado. Deixa eu ver, só um teste só. Nossa, funcionou. Nossa, derrubou. Não, mano, não faz isso, morreu. Cara, e uma jogada tu acabou comigo. E uma jogada tu acabou comigo. Nossa, o Zé também se fudeu. Eu matei... Caralho. Nossa. Nossa, matei um ali embaixo. Nem vi. Não, aquele dele já tava morrendo, já afogado, tadinho. Nossa, mais um ali morreu afogado. Ai, mo... Cara, todo mundo perdeu muito, véi. Sem querer gozer. Cara, e uma rodada só, e o filho da puta tá lá no cantinho. Ninguém consegue matar ele lá no cantinho. Eu decretaria guerra contra o Kleber, hein. Eu tô fudido, gente, eu só tenho uma minhoca. Mas tá lá no cantinho, não dá pra chegar lá, mano. Ó, Demi, você é o que tá melhor no jogo aqui, véi. Rapaziada, é o negócio seguinte, todo mundo que tá aqui, ó. Quero dizer piedades a vocês. Vou seguir meu caminho aqui sozinho. Aí tu vai morrer. Cuidado aí. Vou tentar deixar vocês aí, ó, porque... Vou tentar lutar contra um bem maior aqui. Que vai ser meio difícil, né, porque... Cara, como é que vai acertar o Kleber lá embaixo, mano? Meio complicado aqui. Vai ser foda isso aqui. Tem só o Zumba que dá pra acertar. Como que joga aquele canhão lá de água? É um montão de balandazinho. É um avião. O que é um avião? Ah, é, ele vem no avião, quer dizer. Tem como mudar um lado pro avião vir do outro lado, só que eu não sei como é que faz isso. Pra setinha virar, tá ligado? Vai tacar no Zumba. Já que não tá caindo água aí, vamos jogar água aí também, pô. Ah, vai cair até no meu lá embaixo. Ele fudeu o Monobola também, ó. Todo mundo tem que tomar um banizinho, todo mundo tem que tomar um banizinho. Ah, véi. A nossa guerra é tão na paz que a gente briga com água. Só um pouquinho de bar aí, ó. Todo mundo se molhou, tu não quer se molhar? É que matar afogado é mais doloroso, né, véi. Os caras é mau, né, véi. Ixi. Como é que vocês vão sair daí? Não saem, saem. A gente não vai sair daqui. Aquele bagulhinho do pulinho, não? Da corda, quer dizer? É, é o único jeito. Tem um TP também, pra... Ou o TP. Daiane dos Santos. Eu acho que mudou. Ai. Boa, boa. Taca uma granadinha aí, ó. Fudei ele gostoso. Pô, a gente tem que focar o Cleber, rapaziada. Ah, meu. Voltei sem querer. Ah, meu Deus. Boa. Assim que se joga, Cleber. É isso aí. Continua assim, Cleber. Cleber, ó. Matias. 20 segundos, hein, Matias. Não é querendo te botar pressão, não, Matias, mas falta pouco, hein. Talvez, talvez, talvez. 17, hein. 16. Ih. Caralho, ele vai mirar em mim. Vai acertar em ti também, ô bobão. Nossa, Matias. Quase não deu dano, tá de boa. Mas agora matou ele, eu acho, hein. Matou não. Eu acho que vai ficar... Na água ali. Perdi pouquinha vida. Ah, ele vai jogar agora, eu acho. Perdi pouquinha vida, tá de boa. Wesley. Wesley... Wesley tá de boa aí no canto. Hora do monobola. Ah, velho. Aí, se tu fizer um buraco naquela água ali na esquerda, vai cair tudo no ar, ele safadão. Só deixa eu sair logo do buraco. O Foro deve fazer o buraco, né. Aqui um tiro deve fazer, não. É, uma granada ali, ó. Ali cai, né. Uma granadinha ali, ó. Acho que já afunda. O que que tem de bom aqui, né. Vai deixar ele fute de tão de água ali, vai deixar todo cheio d'água. Ele é o único que não tomou banho, tá fedendo pra caralho lá. Ih, DM. Tá procurando sarna pra se coçar você, hein. Tá procurando sarna pra se coçar você, hein. Foi, cara. Girei de velho, né. Ih, que isso, cara. Aqui não dá, né. Não vai chegar ali, cara. Ô, Zé. Ai, Zé. Não sei, Zé. Ai, ai. Ai, ai, esse aqui é meu último. Deixa eu um pouquinho vivo aqui pra piedade, só pra... Eu não vou matar mais ninguém não, juro pra você. O que que isso aqui faz? Ah, isso aqui faz aqui. É igual aqueles bandido, por favor, me deixa embora. Nunca mais eu vou roubar. Nunca mais eu vou roubar. Cara, será que acerta ele lá? Eu acho que seria melhor tu fazer um buraco ali no meio, hein. Ah, vamo tentar, vai. Vai cair no Zumba. Nossa! Uh! Ah! Nossa! Tô bem, tô bem. Deus tem seus favoritos. Tô do ladinho. Fez uma piroca ali ali, velho. Fez uma piroquinha ali, velho. Fez uma piroquinha ali, velho. Ô, o Zumba se fodeu, hein. O Zumba tá quase indo, tadinho. Zumbinha tá quase indo. Nunca mais eu vou roubar. É vez de quem agora? Aqui. Jesus. Nunca mais eu vou roubar, eu juro. Tá, deixa eu ver o que eu posso fazer. Tem um ZT aqui, velho. Não sei o que isso faz. O cara vai mandar um ZT no Zinho. Ele sempre olha pro Zumba ali. Tadinho, ele é sempre o alvo. Acho que é no chão que mira, não? Ah, não, na real você tá preso. Deve ser da tua mão, acho. Ué, como é que mira com esse aí? Por que que não tá indo? Ah, não. Ah, não. É, agora o Zé vai. Eu nunca mais, eu vou roubar. Nunca mais, nunca mais eu vou... Nunca mais eu vou roubar! Tu não vai morrer não, tu vai ficar de boa aí. Caraca! Ah, ele que é o retinho. Foi só pra ficar esperto, né. Ah, me protegeu, me protegeu, me alimentou ali. Me alimentou? Como assim? Ah! Fiquei protegido agora, tô com uma paredinha ali. Uma paredinha, foi muito bem. Eu ganhei a conquista glug, glug, glug. Glug, glug, glug. Aquele jogo esse você tá jogando, cara. É, minhas miorkas tão fazendo coisa errada, eu acho. Agora é minha vez. Agora é o momento que eu posso virar o jogo fazendo uma jocada. Ó, se tu quer virar o jogo, você tem que atacar o DM, ele que tá entendendo. Como assim? Eu já tô perdendo feio já, meu personagem tá fufogado ali. O segundo jogo você tá na frente de todo mundo. Vai ser foda isso aqui, hein. 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 Vai ser foda. Nossa, ele vai lá no monobola. Ai, que bom que ele errou. Não, eu queria acertar lá no porro do buraco. Nossa. Tentou acertar naquele buraco ali. Ih. Eu quero estourar pra água cair em cima de tu. O Zumba morreu, rapaziada, eu só queria dizer isso. Eu acertar aquele buraco pra estourar e cair em cima de mim? É, mas difícil isso. Caraca, que inteligente, mano. Eu falei pra tu fazer isso, porra. Eu não tinha pensado nisso ainda. Genião. Caraca, o boneco do Kleber tá muito ferrado. Tem que só abrir aquele buraco ali, a gente consegue matar aquele filha da puta que tá exorado. Ô, Matias, abre aquele buraco lá, Matias, tu acerta ali. Mentira, o Demi tá fazendo isso pra matar ele, imagina. É só matar a granada, mete a granada lá em cima, pra cima. O Demi é muito foda agora. Não, não vai dar, não vai dar dano. Essa bomba aí é pequena. Essa bomba aí é pequenininha. Matias, ele quer que você não... Caralho, Matias, ele mata ele. Granada, pô, a granada dá. Eu apoio a gente não deixar o Kleber ganhar, porque ele já ganhou. Matias, o moleque tá embaixo de tudo. Eu acho que vai strike que vai, velho. Vai, 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 vai. Ai, vai cair em mim, vai cair em mim! Não, Matias! Não vai, gente, eu falei que não... Quebrou um pouquinho, quebrou um pouquinho. Tem mais água ali agora, tem mais água. De um pouquinho em pouquinho a gente consegue. De um pouquinho em pouquinho a gente vai conseguir. Ai, me dá vez, me dá vez. Dá vez pro Monobola, por favor. Agora é a vez do Wesley, eu acho. Não, é não, é não. É minha vez, é o Monobola. É o Monobola, vai brilhar agora. Não, de minhoca eu acho, é o de minhoca. De minhoca, tá quase morrendo, tadinho, do de minhoca. Ai. Seria muito bom se ele matasse uma tira, mano. Não, taca lá, taca lá, vamos taca lá. Poder me dar uma tacada na cara? Seria muito filha da putagem, cara. Eu faria muito isso, foda-se. Ah, mano. Olha lá, ó, bem feito! Nossa! Porra! Pelo menos não tomou dano, tá tranquilo. Peraí, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Calma, 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 pera, vai dar certo! Cadê? Trinta segundos... Ô cara, eu sou tão legal com o espírito, velho. Ó, ó, só... Não vai, Kailá. A hipotenusa da raiz quadrada... Vai no máximo. Ai! Gente, eu tô de boa ali, tô machucando ninguém, porra. A parábola, velho. É exatamente esse o problema, tu não tá machucando ninguém, tá vivendo feliz ali. Que isso, galera. Eu sou tão foda. Se não tem guerra, pra tua guerra vai até você. Ô cara, o cara... Tá bom então. O cara tem só os contatinho, ó. Ele mata a gente nos contatinho. Vamo lá então, galera. O cara mata a gente nos contatinho, velho. Nossa, eu fiquei vivo o Spy, hein. Toma ele. Fiquei vivo o Spy, hein. Agora eu acerto, agora eu acerto. Confira em mim, confira em mim. Porra, não morreu. Eu fiquei vivo. Deu zero dano em mim. Ai. O bonequinho do Matias tá afogando, mas agora vai. Agora é que... Uma granadinha ali, hein, Zé. Uma granadinha ali, bem colocada. Não, granada não, granada não. Não, granada não. Caralho, vai tomar no cu, cara. Eu não acerto uma. Eu nem mudei o ângulo. Eu falei, vou aumentar só um pouquinho a força. Eu vou ganhar de novo essa porra. Aí, tá vendo, tá vendo? É por isso que ele não pode ganhar. A gente mata a gente meio da puta. Não vai, não vai, não vai ganhar, não vai ganhar. Eu vou, cara. Não vai. Eu vou, porra. O foda é que a água também não vai matar ele. Ele vai jogar e daí ele vai sair da água e pronto. Tem que ser outra parada. Mas aí sem sair da água a gente... Não sei o que a gente faz, mano. Eu chupo meu pênis. Se a gente teleportar pra trás dele... Tocmose, teleporte pra eles. Não, esse daí não vai dar dano. Não vai, não vai, não vai abrir. Essa bomba é pequenininha. É, tem que ser alguma granada, alguma coisa que chegue lá. Tem que ser... É uma granada bem mirada, mano. Cara, eu tenho uma ideia, mas eu não vou falar pra você. Sai da água, homem. Antes de tudo, sai da água. O cara tá ali. Ai, velho. É merda. O cara tá morrendo afogado pensando em estratégia pra matar os outros. Eu tenho uma ideia, mas eu não vou falar pra vocês. Fala pra nós, fala pra nós. Não vou falar, não vou falar. Olha ele tentando sair da água. Olha ele tentando sair da água. Olha ele tentando sair da água. Caralho. Não me mata não, não me mata não. Deixa os Wi-Fi. Deixa os Wi-Fi. Vira a cara, ele bateu, velho. Ô, vai dando em tu também. Vai dando em tu também. Meu Deus, o cara é ridículo. O cara é ridículo. Sai da água. O cara é ridículo. É isso que ele quer, cara. Ele quer que a gente brigue entre nós. Mas tem que saber que a gente tem um inimigo entre nós, cara. O cara não aguentou uma piadinha, velho. A gente tem um inimigo. Tô de boa aqui vivendo minha vida em paz. Opa, agora. Agora vai. Você não conseguiu dormir a noite sabendo que o Kleb ganhou duas partidas seguidas. Não, agora vai. Agora vai. Cadê? Teleshield, Surrender. Não, que Surrender? O quê, louco? Tá maluco? Clica aí no Surrender, vai. Jetpack, kamikaze. Gente, é só vocês usarem uma parada. Não, mas aí tu vai sair daí daí. Caralho de menor. Quê? Não tem mais como jogar? Ah não, tem sim, tem sim. Cara, é só quebrar o cu do pau ali, velho. O cu do pau. Se a gente quebrar o cu do pau, a gente consegue. Peraí. Será que eu consigo fazer isso? Vai gastar o velho agora, cara? Vou, vou. Ah rapaziada, eu vou falar uma coisa pra vocês. Que caralho! Vai, velho. Ah, ele pensou agora. Que? Nossa. Por que que não tem... Da outra vez explodiu várias vezes. Rapaziada, eu vou falar pra vocês, a gente tem três pessoas. Por que a gente não teleportou todo mundo lá do lado dele e acabou com ele? Ele vai matar um por um se a gente teleportar lá, não pode. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Não, não faz isso, ele vai matar você. Eu vou ter que me dar a minha vida por vocês. Depois dessa partida, depois dessa rodada aí. Depois dessa rodada aí. Peraí, cara, tá complicado. Depois da próxima jogada. Depois do comercial. Se for pela lógica, agora vai ter que ser nós três pra pegar ele. Dá pra ir... Deixa eu ver. Cara, dá pra ir um... O cara quer teleportar pra mim, é isso mesmo? Ele quer usar a topeira, esse porra. Ah, e tem um bicho com uma mão sinistra lá atrás. É, eu sou o Vaco. Se for os três lá teletransportando e a vez dele... Cada um do lado. Ele matar só um, dá pra um dar uma tacada pra ajeitar ele pro canto e o outro finaliza. Não, não. É muito... Cada um do lado. Dá pra gente matar de outro jeito, assim vai dar merda. Taca a granada ali que vai explodir. Tá fazendo uma defesa. Tá vendo, tá vendo, tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Tá vendo? Porque ele tá conseguindo uma muralha, velho. Tá vendo? Eu vou pra lá, eu vou pra cima do problema. Que verme, né, cara. Eu vou pra lá. Não pode, não pode. Me desenhe sorte. Não, taca a granada. Confia, a água vai... Taca a granada ao caralho. Taca a água nele, taca a água nele. Filha da puta, eu tô aqui. Meu Deus. Nossa, fudeu. Fudeu. Tô com você, filha da puta. Aí, o bagulho é o seguinte, o bagulho é o seguinte. Bora, não tá conta aqui, filha da puta. Não, calma, calma. Ó, se eu tacar ali e abrir a água, você não morre, Zé. Mas ele morre. Que cobrinha, hein. Ô, Matias, tenta tacar a água, Matias. Ô, game. Cara, usa... É só você tacar a topeira nessa porra aí que a topeira sai furando ali, ó. Não, a topeira não fura isso tudo. Mas ela só vai furar, ela só vai furar, pô. Não, a topeira fura e depois explode. Não, mas não fura isso tudo, ela fura um pouquinho. Que porra é essa aqui? Aí, boa porra é isso, caralho! Rapaz, eu vou procurar aquela estratégia. Pode vir também, Dimeno. Não vou, não vou, não vou. Velha, Dimeno, se tu não vier, o foco vai ser em você. Não, não, calma. Pfff. Cara, o karma é algo maravilhoso. Eu não consigo. Tá amoral, Cleb, foca ele, bora matar ele agora. Só de filha da puta aí. Ai, velho, tá amoral. Então, agora é o Cleb. Oxe, safado você, né? Você é safado. Eu falei pra vocês não irem, cara. Cara, vocês foram muito louco, ele vai ganhar de novo. Se tu viesse a gente matava um por um, pô. Eu ia dar uma porrada nele agora e tu não finalizava. Se tu tivesse aqui embaixo agora ia ser... Usa 12, 12 dá pra usar dois tiros, tu mata ele. Meu da puta, se eu cair aqui eu vou tomar dano. Não, não dou uma dano não. Não, não dou uma dano não. Dois tiros tu mata ele. Só fica afastadinho. Só que tem que ser de longe. Se eu pular daqui eu vou morrer, hein. Não, morre não. Não, morre não, morre não. É só você apertar o chifre duas vezes. Ai! Da puta. Vai um pouquinho mais de longe, vai lá pro lado direito lá. Tu vai tomar um tirão na tua cabeça pra ficar ligado. Tu vai tomar um tirão na tua cabeça pra ficar ligado. Pois é, pois é dele te falar. Tu vai tomar um tiro. Deixa eu te falar o caralho, deixa eu te falar o caralho. Fala quem me quer falar essa porra! Se você atirar em mim eu não morrer... Fala-se! Fala mais uma vez! Não, 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 não. Fala! Se você não me matar eu vou te matar, bora fazer uma... Ir da puta. Eu e o Falma a gente fazer uma aliança. Agora é que faz uma aliança, a gente tenta matar ele lá em cima. Opa, é minha vez. Aí, tá vendo? Agora ele vai matar a gente lá de cima, cara. Eu não consigo matar vocês, velho. Eu não consigo matar vocês, mano. Ou será que eu consigo? Não, não consigo. Droga. Esse bagulho é em cima de mim aí. Tu não tem o míssel até ligado? Não tenho mais, aí que tá. Eu perdi ele muito no início do jogo. Que isso, cara. Senão já teria dado muito certo aqui. Que isso, cara. Eu só queria amizade, velho, de todo mundo. O verdadeiro Worms são os amigos que a gente faz no caminho. Vai se fuder. O cara vai ter que ser granado. Cara, vai ter que ser granado. Tá tendo um Worms aqui. Cara, eu vou tentar fazer isso. Vai calar com bastante força. Ela vai quicar. Dá TP aqui. Não! Não! Ah, mano. Cara, eu não consigo. Eu não consigo. Eu realmente acho que o que você falou é certo. Você sabe como é que funciona uma explosão dentro d'água, porra? Uma dúvida, uma dúvida. Se tu mandar apertar 5 na granada, ela vira 5 segundos. Com certeza que tem isso. Antigamente tinha. Eu tinha que ter apertado 4 ou 5 ali. Você estava certo que a gente tem que lutar realmente com tudo de menor lá, porque eu acho que o problema está acima da gente. O problema não está do nosso lado. Ele vai teleportar pra longe da gente. Ah, filho da puta! Concordo contigo, Zezão. Concordo contigo. Que engraçado, mano. O cara é um malandrinho, velho. O cara é uma cobra. Bicha, velho. O cara é uma cobra. Malandro é malandro, mas é, mas é. Zezão, e agora, mano? Zezão, você já transformou o bardeio tudo? Eu não sei. Ô, Zezão, se tu tiver alguma bomba daquelas de avião, tu mata ele. Fala outro que tem. Outro que tem aí. Qual? É um foguete que tem lá embaixo, na quarta fileira, quinta, sei lá. É um foguetão bem gostoso. Não tenho não. Não tenho não, eu. Ai... Esse aí não chega lá, esse aí não chega lá. Zé? Esse aí não chega, ele desce reto. Ele vai descer reto e vai bater lá em cima. E esse aí? Esse aí sim. Só que tem que virar. Como é que você fez pra ele virar pra esse lado? Virar pro outro. Eu não sei virar pro outro lado não, pô. Eu também não sei. Cara, vira... Pera, fecha esse daí, vira a minhoca pra... Vira a minhoca pra direita e chama de novo. Boa, vai. Calma aí. Rápido, rápido. Como é que eu fecho? Fecha esse. Como é que eu fecho? Mundo de item. Como é que eu fecho? Aí Zezão, vamo dançar aqui ó. Não, você tem que virar minhoca, muda pra outro item. Vai acabar o tempo, joga no DM, joga no DM, vai acabar o tempo. Não, vai, 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 rápido. Vai, 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 vai. Isso aí, aí, aí. Boa. Vai lá que puta. Não deu, mas ele morreu, ele morreu, ele morreu. Tá tomando veneno ali. Tá tomando veneno, vai morrer, vai morrer. Ai. 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 Conseguimos. Eu me recuso a matar o Zezão agora, tá? Só queria dizer isso mesmo. Eu dei mole, eu pus o ATP pra esse HP ali ó, tá vendo? Aquelas vidas ali, velho. Eu fui muito burro, eu fui numa afobação, velho. Foi afobadinho em tu? Eu fui afobado, dei mole. Agora eu me recuso. Pra empregar esses HP que tão aqui ó. Nós conseguimos, nós conseguimos ganhar uma luta. Conseguimos, não vamos ganhar a guerra, mas ganhamos a batalha. E nosso maior inimigo está morto. Agora a gente cai na porrada. Até a morte se separe. Vai na Raulis. Uma hora eu vou conseguir. Os caras não estão nessa de quebrar o barulho. Uma hora eu vou conseguir fazer esse buraco. De menor negócio é o seguinte, a gente vai fazer assim. E agora? Você vai me dar um argumento para eu não te matar agora. Porque eu posso te matar a qualquer momento. Tu não consegue matar, pô. Tu tá falando sério, tu? Tu tá falando sério, tu? Tu tá falando sério, tu? Ele puxou um balão d'água. Olha lá, nem dá dano. Tem que jogar lá no buraco. Meu Deus! Nem dá dano. Nem dá dano, pô. Agora tu se fodeu, agora tu se fodeu. Ele vai abrir buraco ali. Agora tu se fodeu, tu vai beber água agora. Ih, peraí, travou. Tu vai beber água agora. Ô, porra. Ô, tem aquele bagulho de cavar, velho. A britadeira. Não tinha a mentinha isso, né? Ô, porra. Ainda tem, ainda tem. Eu vou morrer aqui, velho. Eu não consigo sair dessa água. Joga topeira nessa merda. Ô, moto não fala. Ô, moto não fala. Ô, moto não fala. Tem a britadeira, velho. Ô, moto não fala. Não, tem a britadeira. Tem? Tem, tem, tem. Qual é? É? É uma britadeirazinha. Ah, tem mesmo. Ô, moto não fala. Ô, moto não fala. Que mesmo? Ô, moto não fala. Vamos fazer uma outra parada aqui, velho. Tá bom, parei. Parei de falar. Vai se matar, teu burro. Não, vou não, vou não. Vai sim, sai daí. Vou não, vou não. Não vai cair um magotimim. Sai da barra dele. Não vai cair um magotimim. Droga, caiu bem pouquinho água nele. Puta merda dele. Não vai cair um magotimim. Não vai cair um magotimim. Não vai cair um magotimim. Merda, foi pouca água. Droga, foi pouca água. Aquele momento que a gente brinca e se diverte... Droga, eu perdi! Sendo falecidos a cada momento que passa... E o que a gente pode fazer? Como é que você vai dar a cartada final? A minha cartada final? Você quer a minha cartada final? Eu quero. Porra, essa cartada final aqui seria muito roubada, né? Mas... Foda-se. Vamos fazer algo diferente. Cara, como é que vocês tem tanto desse? Eu não tenho vários desse. Eu só tenho um. Eu gasto e acaba. Tu não vai teleportar. Tu não vai teleportar. Tu não vai teleportar. Não, tu não. Ah, não. Oi, amigo. O cara teleportou. O cara teleportou. O cara teleportou, mano. Ai, cara. Eu acho que seria bonito os dois morrerem juntos, hein. Kamikaze. Kamikaze. Kamikaze, é. Mas kamikaze aí vai morrer, eu vou ficar vivo. Tá louco, é? É verdade. Tem um safado, tem um safado. É isso que tu é. Tem um safado. Fica aí na água. Eu tô fazendo o mesmo. Tem um safado. Fica aí na água. Tem um safado, tem um safado. Tem um safado, tu. Tem um safado... É isso que tu é. Tem um safado. A safadeza, a safadeza está nos olhos de quem vê. A safadeza está nos olhos de quem vê. Ele vai vim. Ele veio. Ele veio, ele veio. Ele veio aqui, vem aqui. Ele veio. Ah não, os caram de ficar nessa agora. Não, agora ele morre, agora ele morre. Amém. Será que ele morre? Um safado. Um safado. Oi, amigo, tudo bom? De novo? Estou aqui atrás de você, e o que é isso que vem? Tem esse mentido. Pera aí. Vem comigo, por favor. Ai, 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 ai. Não é cabeça, não. Não é cabeça, não. Não é cabeça, não. Rima mando. Rima mando. Rima mando. Ah não, mano, que indico. Ah, foi muito bom, velho. Eu achei que a gente ia morrer junto, velho, que droga. Pior que eu também queria fazer isso, eu também queria matar a gente junto ali em cima. Ah, mano. O rimamando ganhou. Cara, muito bom. Vitória pro rimamando. Essa foi muito boa, mano. Cara, o armes é muito legal, vai se fuder. É muito bom, cara. Dá pra brincar muito disso aqui. Então, pessoal, esse foi o vídeo, essa foi a partida. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí embaixo pra eu saber se você prefere mais editado ou menos editado. O jeito que tá tá bom é importante pra mim. Uma coisa que eu notei é que é interessante que eu dei um pouco mais de zoom quando eu estiver jogando, porque no celular provavelmente vai ficar pequeno nesse jogo. Mas é isso aí, coisa que a gente vai aprendendo e vai modificando. O próximo vídeo mesmo. Eu lembro que eu já tinha anotados aí durante a gameplay e comecei a dar mais um no jogo. E é isso. Espero que vocês tenham curtido, tá bom? Não esquece de me seguir nas redes sociais. E, claro, segue lá o pessoal também. O Zezão, o canal dele é sensacional. O Kleber também. E o Matias, eu acho que eu vou deixar o Instagram dele, porque ele não tem canal. Inclusive, ele é um ótimo editor de vídeo. Então, se você quiser editar vídeos com ele, passa lá no Instagram dele. Ele combina, negocia. Talvez ele seja uma boa jogada aí pra você que tá começando agora, pra você que já tem canal e quer terceirizar. Tranquilo? Tamo junto demais. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E eu fui.